Música Todo mundo quer ter uma boa safra, certo? Mas e o fertilizante, como você escolhe? Fósforo e potássio são fundamentais e no manejo correto garantem planta saudável, com raiz forte e, consequentemente, mais produtividade. Música A gente tem um portfólio de produtos bastante diversificado. A gente consegue oferecer para o agricultor brasileiro condições de apresentar soluções nutricionais que ajudam e trazem melhor resultado em termos de rentabilidade. A gente tem estudos que mostram, mais de 2 mil estudos comparativos que mostram a performance superior dos nossos produtos diferenciados. Dentro da nossa linha aqui, a gente tem, por exemplo, o Aspire, que é uma linha inovadora, estamos lançando produto aqui no Rio Grande esse ano, que tem cloreto e boro. Boro ajuda no enraizamento das plantas e, nesses momentos de veranico, para o agricultor é algo excelente. A gente também tem a linha Micro Essential, que hoje no Brasil é a melhor fonte de fósforo para as plantas e com o fósforo temos o enxofre, duas fontes de enxofre, uma de liberação gradual. É um produto que gera produtividade, já tem um histórico construído na agricultura brasileira nos últimos 10 anos e, em média, a gente está conseguindo tirar no Brasil de 3 a 4 sacas a mais por hectare. Dentro do nosso portfólio, a gente também tem o Camag, que é uma importante fonte de magnésio combinada com o enxofre, que traz características importantes em termos de desenvolvimento de planta, em termos de qualidade do fruto que gera no final. E, além disso, a gente tem também a nossa linha Excellent, que é uma linha de nitrogenados estabilizados, uma coisa diferente do que o mercado oferta em linhas gerais. e que vem trazendo ótimos resultados para os agricultores em linhas gerais. Hoje, nós somos o maior player mundial de fósforo e potássio no mundo. Temos um compromisso muito sério com o Brasil, temos investimentos importantes que fizemos no Brasil, porque acreditamos na agricultura brasileira. E a forma com que nós tratamos o cliente, sempre tentando trazer a melhor solução em termos de nutrição de safras, é aquilo que faz a diferença, o respeito com a agricultura é fundamental. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL